A reclamação que chega para nós é da Avenida Rio das Pedras, eu estive lá, infelizmente eu pude presenciar... Dois Córregos, obrigado. Avenida Dois Córregos, Avenida Dois Córregos. Alô moradores da Avenida Dois Córregos que acionaram o programa Piracicaba Agora. Eu tive aí a oportunidade de ver o risco de crianças que saem da escola do ônibus e moradores no desafio de atravessar essa avenida aqui, a Dois Córregos. A gente filmou, porque nós vamos até o local para ouvir a população. O único programa que dá voz para a população, e o senhor que está em casa sabe disso, é o programa Piracicaba Agora. Então, você que não mora no Dois Córregos, você que mora em outra cidade, presta atenção e reflita comigo após a matéria. Pode soltar. Estamos aqui na Dois Córregos, eu estou com o morador aqui, o Leonardo está conosco aqui. E a primeira coisa que chama atenção, como tem movimento na Dois Córregos, né? É caminhão, é ônibus, vários veículos, e isso é o dia a dia aqui na Dois Córregos. Leonardo, quer dizer, todo dia é esse movimento tremendo aqui nessa avenida, uma das principais avenidas de Piracicaba, é um movimento muito forte, né? Muito forte sim, viu? Inclusive, todos os dias aqui, durante o dia, por volta das seis e meia, sete horas, quando as crianças vão para a escola, os ônibus param, os carros ficam ultrapassando em cima, ao lado dos ônibus, passando na contramão. E não tem sinalização, a gente olhando para o chão, está vendo que não tem, não dá para dizer que isso daqui é uma travessia de pedestre. Porque não tem, não tem semáforo, não tem nada. O Leonardo está destacando aí, vou pedir para o Tiago mostrar, mostra a faixa. A via aqui, ela é muito estreita. Quando o ônibus para, como vocês estão vendo aqui, o ônibus vai parar, tem um ponto de ônibus desse lado, morador que vai para o centro, tem o ponto de ônibus desse lado aqui, ó. E para a continuidade aí dos bairros, primeira sequência do Escórdia, a gente vê do outro lado também ali, o ponto de ônibus, tem muita gente esperando. Inclusive, nesse horário, que é o horário onde as crianças vêm da escola, e as mães vêm encontrar os filhos aqui. E a gente vê que o acidente está eminente, uma hora ou outra, pode acontecer. Pode acontecer. Vai, isso daí é como uma caixinha de surpresa. Uma hora a gente está sorteado. E além disso, você falou uma coisa muito importante. Leonardo, que é a questão da faixa de pedestre. Então, em frente ao ponto de ônibus, a faixa tem algumas, algumas partezinhas ainda que ainda permanecem, né? Mas você não consegue identificar que isso aqui é uma faixa de pedestre. Ah, se o motorista vier do jeito que passa, na velocidade que eles passam, não vão identificar que é uma faixa de pedestre, porque não está marcado, não tem nada mais. Algum ponto tem branco ainda no asfalto. Mas confunde para quem está passando direto. O ideal aqui, como você falou, o ideal aqui é que se passe realmente a faixa novamente e se coloque um farol aqui para pedestre, né? Eu acredito que sim, porque o semáforo ajudaria muito. E foi, inclusive, isso daí foi pedido na prefeitura. A gente conversou com os vereadores. A gente também fez um baixo assinado com os moradores do nosso condomínio para que eles venham atender o nosso pedido. Porque, para nós, é uma coisa que não é só para nós, é para a população também. Nós estamos aqui no número, bem em frente ao número 2780, aqui na Dois Córregos. E como vocês podem ver, ponto de olhos de um lado, ponto de olhos do outro. E realmente o que falta aqui é a sinalização e o que os moradores querem, né? Um semáforo para dar a possibilidade da travessia aqui em segurança. A gente vai estar aguardando o retorno para que seja um retorno positivo. E que venha satisfazer a vontade da gente aqui também. Porque, vamos dizer, a gente somos seres humanos também. Estamos aqui para ser olhado e ser ouvido. Tem que ser atendido, né? Isso, tem que ser atendido sim. Eu espero que alguém tome uma providência a respeito. Olha a velocidade que o cara passou, acabou, acabou de filmar. Você viu só? Cortou aqui na faixa contínua, passou, passou em uma velocidade tremenda. Isso aqui é normal. Todo dia é isso? Todo dia. É normal. Então a gente tem que ver se faz alguma coisa para melhorar. Estamos agora, justamente nesse momento, que estão chegando as crianças. Olha os carros ultrapassando. Tudo está passando a faixa contínua. Os carros não, mais um carro. Tem criança descendo, olha. Mais um carro ultrapassando a faixa contínua. Ninguém respeita. As crianças estão aqui. Olha a faixa, olha a faixa. Pode ultrapassar. Não respeita. As crianças estão com o pai aqui, não respeita. Obrigado. O sujeito passa, o ônibus parado, dando seta. As mães querendo atravessar com as crianças, passa na faixa contínua. Oi. Agora sim o trânsito. Ele parou porque a gente estava aqui, obviamente, né? Parou porque a gente estava aqui com a câmera da mão. Mesmo vocês viram aí o sujeito passando. Passou do lado. Passou do lado com as crianças tentando atravessar. Sabe que tem criança para descer do ônibus. A Semutran precisa tomar uma providência. Tem que tomar uma providência. Você viu a quantidade de crianças que descem aqui para voltar para casa? Uma quantidade muito grande. E aí, é o tempo todo. Quer dizer, o ônibus para aqui e o sujeito vai e corta por cima da faixa que não existe. Aqui, vocês estão vendo, né? Vê o ônibus colar parado, ele continua passando. Então a gente vai cobrar a prefeitura a respeito disso. Até para esclarecer, muito obrigado ao morador que acionou o programa. Eu estou com toda razão. Até para esclarecer, nos Estados Unidos, o motorista perde a carteira. Ah, Estados Unidos, Estados Unidos, né? Você que tudo é Estados Unidos. Lá se o motorista ultrapassa o ônibus que está parado dando seta, perde a carteira de motorista. Não vai levar multa. Perde a carteira. Porque se vocês existem, os motoristas, bravo comigo, e está errado. Você tem uma faixa contínua no chão, uma faixa que não pode ultrapassar. Você tem um ônibus colar parado, você tem um... Para atrás dele. Para atrás dele, porque as crianças vão descer e vão atravessar. Teve um pai... Dá para colocar um momento aí, Bruno? Eu gritei. Porque o pai estava indo com a criança atrás do ônibus, na frente do ônibus para ultrapassar ali, para atravessar. O sujeito pega e corta. Corta o ônibus. E nem consegue imaginar que um ônibus colar tem criança, se está parado, está descendo. Tem um volume. Olha aí, né? É uma loucura, né? Agora, a prefeitura, faixa, deixou de existir há muito tempo lá, viu? Cadê a faixa? Tem uns pedacinhos brancos. O Tiago filmou lá. Nesse momento, o ônibus parou, dando seta. Tem uma faixa aqui, não está dando para mostrar, mas tem uma faixa amarela, que não pode ultrapassar. A faixa branca está aqui. A faixa amarela. Obrigado, Bruno. Valeu, Ana. Obrigado. Está aqui. Eu falei Bruno, mas foi a Ana. Obrigado, Ana. Está vendo aqui a faixa? Vem cá, Tiago. Ó, quando a faixa é contínua, eu vou trabalhar numa autoescola, se bobear. A faixa contínua, você não pode ultrapassar, não pode passar o carro para cá. A pista é estreita. Se tem um ônibus parado, você não pode passar desse lado. Ainda mais sendo um ônibus escolar. Meu Deus do céu. Sabe quanto que é a multa? Pega o microfone aí, Ana. A Ana está indignada também. A Ana está indignada. Em estrada, eu sei que é pelo menos mil reais, né? Em estrada. Em estrada é mil reais. Pelo menos mil reais. Eu tenho um amigo que levou uma multa desses dias aí. Tem um amigo que levou... Dá para cortar a câmera dentro ou não? Está desligada a câmera. Ah, está desligada a câmera lá de dentro. Mil reais em estrada. Faixa contínua. Não pode ultrapassar. O sujeito, ele me xingou. É sempre assim, né? É sempre... Baixa um pouquinho a lente para mim, Tiago. É sempre assim, né? O sujeito está errado, ele vai xingar. Isso é o Brasil. Qualquer outro país... Me desculpa, não prestei atenção. Errei. O Brasil é... Você está mostrando que o sujeito está errado, ele te xinga. Xinga a minha mãe, que está lá tranquila, descansando. Coitada da minha mãe. Faixa contínua, não pode ultrapassar. Alô, Semultran. Vocês deviam colocar uma equipe da Semultran lá para dar umas canetadas. Só para o pessoal aprender. Está vendo? Não pode ultrapassar, gente. Aí o ônibus para. Mostra o ônibus de novo para nós, Ana. Mostra o ônibus de novo para nós. Momento que o pessoal está ultrapassando o ônibus. Pode soltar aí, por gentileza. Eu vou falar. O ônibus parou para as crianças descer, dando seta, tudo certinho. Aí o que o pessoal faz? O pessoal cortou o ônibus como se fosse uma coisa normal. Olha lá. Olha lá que beleza. Corta, invade outra pista. Está invadindo outra pista. Está vendo? Olha o outro. Sai lá de trás. Eu vou... Passa para outra pista. E olha o pai vindo com a mãe. Olha o pai vindo com o filho. Perdão. Olha lá. Você acha que isso pode? Não pode, né, gente? Então, Semutran, por gentileza, tomar providência a respeito disso. Quanto antes, são famílias, crianças, mães, pais que estão desesperados na Avenida Dois Córregos. Dois Córregos. Dois Córregos. Dois Córregos. Dois Córregos. Dois Córregos. Dois Córregos.